A metade que é a bebida forte E assim como Jesus Eles também não podiam tocar em nada que era morto Por que? Porque na crença judaica Tudo aquilo que você toma Que já está morto, está impuro Então você se torna impuro Mas Sansão Ele era muito Forte, então ele ia para todos os lugares Andava por todas as regiões Por todas as cidades E ele começou a ver o que tinha Não só onde ele morava Mas fora dali ele conhecia tudo o que ele tinha Porque ele era um juiz E chega certo momento Que ele começa agora a andar Lá em Tínina Que é uma cidade Próxima dele Só que tem um diferencial Lá em Tínina Quem rege são as leis A cultura dos filisteus E para quem está aqui e não sabe Os filisteus são aqueles Que eram diferentes do povo de Deus Porque eles não adoravam o mesmo Deus Que nós adorávamos Eles tinham seus deuses Eles tinham seus costumes Eles eram Como os considerados assim Todos do ferro Porque eles eram muito inteligentes Eles desenvolveram as espadas Os arcos Eles eram pessoas de posse Mas porém eles não tinham O maior de todas as riquezas Que aqui está aqui em nosso mundo Eles não tinham o Deus de Israel Você é doido E Filisteu Está lá Vivendo a vida dele Que Sansão vai passear com Tínina E de repente Ele olha uma mulher E a palavra de Deus Diz que ela agrada Os olhos dele Assim como nós Quantas coisas Nós olhamos por aí Que vem e nos agrada Quantas coisas Enchem os nossos olhos Quantas coisas Nos Enobrece Falando Nossa É um carro É uma roupa É um lugar Gente Tem tanta coisa Que nos chamam a atenção E enchem